Esta é uma poderosa súplica a Nossa Senhora do Impossível, uma oração capaz de alcançar graças de forma rápida e eficaz. Ao assistir, você se conectará com uma fonte divina de esperança e mudança. Este é um convite para testemunhar milagres. Prepare-se para experimentar o extraordinário. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Se você necessita de milagres em sua vida, clique no link do primeiro comentário e descubra as orações exclusivas de Nossa Senhora do Impossível. Você irá se surpreender com a rápida mudança. Se inscreva em nosso canal e se conecte com o Plano Celestial. Também clique no botão gostei, para que este vídeo alcance mais pessoas e abençoe mais vidas. E compartilhe esta poderosa oração com todos que você ama, pois compartilhando o bem, ele sempre volta multiplicado. Agora, respire fundo e vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó poderosa e misericordiosa, Nossa Senhora do Impossível. Nós nos aproximamos de Ti humildemente, reconhecendo a nossa fragilidade diante dos desafios da vida. Tu que és a Mãe de todas as graças, escuta as nossas súplicas com ternura e compaixão. Em momentos de angústia e desespero, encontramos em Ti um refúgio seguro, um porto de esperança, onde depositamos as nossas mais sinceras aflições. Sabemos que em Teus braços maternais, encontramos consolo e força para enfrentar as adversidades que se interpõem em nosso caminho. Nossa Senhora do Impossível, rogamos a Ti, neste momento sagrado, por Tua intercessão junto ao Divino Filho Jesus. Pedimos que olhes com benevolência para aqueles que agora se encontram em aflição, necessitando da Tua ajuda. Que as Tuas mãos maternais, repletas de amor e bondade, se estendam sobre esta pessoa que ouve esta oração com fé, para que dissipe todas as sombras da dúvida e da dificuldade que ela esteja enfrentando. Concede a esta pessoa, ó Mãe Celestial, a graça que tanto anseia, pois sei que em Teu poder e misericórdia reside o poder de fazer o impossível tornar-se possível. Que a luz da Tua graça brilhe sobre ela, dissipando as trevas do desespero e guiando-a rumo à realização de seus mais profundos anseios. Que a Tua poderosa intercessão, ó Nossa Senhora do Impossível, alcance os ouvidos de Deus e que Ele, em Sua infinita bondade, lhe conceda a graça que tanto almeja. Fortalece a fé desta pessoa, ó Mãe abençoada, para que ela possa perseverar na esperança, confiante de que com a Tua ajuda tudo é possível. Que em meio às tempestades da vida, ela encontre em Ti o porto seguro, onde a fé se fortaleça e a esperança se renove. Que o Teu manto sagrado a envolva, protegendo-a de todo mal e conduzindo-a sempre ao encontro da vontade divina. Nossa Senhora do Impossível, confio em Tua poderosa intercessão e entrego a Ti esta súplica mais sincera. Que a Tua graça se faça presente na vida daquele que agora clama por auxílio, concedendo-lhe o alívio e a solução que tanto necessita. Ó Nossa Senhora do Impossível, fonte inesgotável de graças e bênçãos, louvo o Teu nome nesta hora sagrada. Ao longo dos séculos, inúmeros fiéis recorreram a Ti em suas aflições, e Tu, em Tua infinita bondade, jamais os desamparaste. Desde os tempos mais remotos, a Tua poderosa intercessão tem sido testemunhada por aqueles que, com fé inabalável, dirigiram a Ti as suas súplicas. Milagres incontáveis foram realizados por Tua mão amorosa, provando que para Ti nada é impossível. Em cada alma que clamou por Tua ajuda, encontrou-se um eco da Tua misericórdia, uma resposta às Suas preces mais sinceras. Tu és a porta do céu, jamais deixaste de atender aos apelos daqueles que confiaram em Ti. Nossa Senhora do Impossível, em Ti depositamos a nossa confiança e a nossa esperança. Sei que em Teu manto protetor, encontramos refúgio seguro contra as tempestades da vida. Em cada aflição, em cada desafio, és Tu quem nos sustenta, quem nos ampara e quem nos guia. Reunimos as nossas vozes em uma oração fervorosa, suplicando por Tua poderosa intercessão em nossas vidas. Que esta súplica chegue a Ti como um suave perfume, inundando o céu com o aroma de nossa devoção. Que a Tua luz resplandeça sobre nós, dissipando as sombras da incerteza e do medo. Nossa Senhora do Impossível, que cada pessoa que ouve esta abençoada oração, possa testemunhar os inúmeros milagres operados por Tua mão amorosa. Que cada graça recebida, seja um testemunho vivo da Tua bondade e do Teu poder. Que nunca falte a confiança em Tua intercessão, ó Mãe querida. Pois sei que em Ti encontramos a força para superar todas as dificuldades. Que a oração de hoje, elevada com fervor e devoção, seja como uma poderosa torrente que alcança os mais altos céus, atraindo sobre todos aqui presentes as Tuas bênçãos e a Tua proteção. Que em cada palavra pronunciada, em cada suspiro do coração, cada um possa sentir a Tua presença amorosa, envolvendo-a em Teu manto de graça e misericórdia. Que a nossa fé, ó Nossa Senhora do Impossível, seja como uma chama que arde incessantemente, iluminando o nosso caminho e fortalecendo-nos na esperança. Que jamais duvidemos do Teu poder, pois sei que para Ti nada é impossível, e que em Tua infinita bondade, encontramos sempre o auxílio que tanto necessitamos. Nossa Senhora do Impossível, escuta esta súplica e atende ao clamor de todos os corações aflitos que aqui se encontram. Que em Tua intercessão, cada um encontre a paz que tanto busca, a solução para todos os seus problemas, e a força para seguir em frente, confiantes na Tua proteção e no Teu amor maternal. Nossa Senhora do Impossível, ao encerrar esta oração, elevo a Ti os nossos mais profundos agradecimentos por Tua divina intercessão e por Tua presença em nossas vidas. Com humildade e gratidão, reconheço que estas súplicas foram ouvidas por Ti e que Tuas mãos maternais já estão em ação para atender a todos os pedidos aqui feitos com fé e devoção. Com a fé renovada, confio que as graças solicitadas por todos aqui reunidos nesta oração não tardarão a chegar, pois em Ti deposito a confiança inabalável, sabendo que com a Tua ajuda o impossível se torna possível e o mais difícil se torna fácil. Que cada um aqui presente possa testemunhar em breve os frutos desta oração, as respostas às Suas petições e os milagres operados por Tua mão amorosa. Que em cada bênção recebida, cada pessoa reconheça a Tua bondade infinita e o Teu amor sem limites por cada um de nós. que esta certeza, ó Nossa Senhora do Impossível, fortaleça a nossa fé e alimente a nossa esperança, mesmo nos momentos mais difíceis, que jamais duvidemos do poder da Tua intercessão, pois em Ti encontramos a força e o conforto de que tanto necessitamos. Nossa Senhora do Impossível, a Ti entregamos as nossas vidas, os nossos sonhos e as nossas aspirações. Que em Tua maternal proteção encontremos sempre o amparo e a orientação necessárias para seguir adiante, confiantes de que contamos com o Teu auxílio em todos os momentos. Que cada palavra desta oração ecoe nos mais altos céus como um testemunho de nossa devoção e amor por Ti. Que a Tua luz nos guie sempre pelo caminho da verdade e da virtude, conduzindo-nos à plenitude da vida que só encontramos em Jesus, Teu divino Filho. Que assim seja, Nossa Senhora do Impossível, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora do Impossível, rogai por nós que recorremos a Vós. Em nome de Jesus. Amém. Ó Poderosa e Misericordiosa, Nossa Senhora do Impossível, nós nos aproximamos de Ti humildemente, reconhecendo a nossa fragilidade diante dos desafios da vida. Tu que és a Mãe de todas as graças, escuta as nossas súplicas com ternura e compaixão. Em momentos de angústia e desespero, encontramos em Ti um refúgio seguro, um porto de esperança onde depositamos as nossas mais sinceras aflições. Sabemos que em Teus braços maternais encontramos consolo e força para enfrentar as adversidades que se interpõem em nosso caminho. Nossa Senhora do Impossível, rogamos a Ti, neste momento sagrado, por Tua intercessão junto ao Divino Filho Jesus. Pedimos que olhes com benevolência para aqueles que agora se encontram em aflição, necessitando da Tua ajuda. Que as Tuas mãos maternais, repletas de amor e bondade, se estendam sobre esta pessoa que ouve esta oração com fé. para que dissipe todas as sombras da dúvida e da dificuldade que ela esteja enfrentando. Concede a esta pessoa, ao Mãe Celestial, a graça que tanto anseia. Pois sei que em Teu poder e misericórdia reside o poder de fazer o impossível tornar-se possível. Que a luz da Tua graça brilhe sobre ela, dissipando as trevas do desespero e guiando-a rumo à realização de seus mais profundos anseios. Que a Tua poderosa intercessão, ó Nossa Senhora do Impossível, alcance os ouvidos de Deus e que Ele, em Sua infinita bondade, lhe conceda a graça que tanto almeja. Fortalece a fé desta pessoa, ó Mãe abençoada, para que ela possa perseverar na esperança, confiante de que com a Tua ajuda tudo é possível. Que em meio às tempestades da vida, ela encontre em Ti o porto seguro, onde a fé se fortaleça e a esperança se renove. Que o Teu manto sagrado a envolva, protegendo-a de todo mal e conduzindo-a sempre ao encontro da vontade divina. Nossa Senhora do Impossível, confio em Tua poderosa intercessão e entrego a Ti esta súplica mais sincera, que a Tua graça se faça presente na vida daquele que agora clama por auxílio, concedendo-lhe o alívio e a solução que tanto necessita. Ó Nossa Senhora do Impossível, fonte inesgotável de graças e bênçãos, louvo o Teu nome nesta hora sagrada. Ao longo dos séculos, inúmeros fiéis recorreram a Ti em suas aflições. E Tu, em Tua infinita bondade, jamais os desamparaste. Desde os tempos mais remotos, a Tua poderosa intercessão tem sido testemunhada por aqueles que, com fé inabalável, dirigiram a Ti as Suas súplicas. Milagres incontáveis foram realizados por Tua mão amorosa, provando que para Ti nada é impossível. Em cada alma que clamou por Tua ajuda, encontrou-se um eco da Tua misericórdia, uma resposta às Suas preces mais sinceras. Tu és a porta do céu. Jamais deixaste de atender aos apelos daqueles que confiaram em Ti. Nossa Senhora do Impossível, em Ti depositamos a nossa confiança e a nossa esperança. Sei que em Teu manto protetor encontramos refúgio seguro contra as tempestades da vida. Em cada aflição, em cada desafio, és Tu quem nos sustenta, quem nos ampara e quem nos guia. Reunimos as nossas vozes em uma oração fervorosa, suplicando por Tua poderosa intercessão em nossas vidas. Que esta súplica chegue a Ti como um suave perfume, inundando o céu com o aroma de nossa devoção. Que a Tua luz resplandeça sobre nós, dissipando as sombras da incerteza e do medo. Nossa Senhora do Impossível, que cada pessoa que ouve esta abençoada oração, possa testemunhar os inúmeros milagres operados por Tua mão amorosa. Que cada graça recebida seja um testemunho vivo da Tua bondade e do Teu poder. Que nunca falte a confiança em Tua intercessão, ó Mãe querida. Pois sei que em Ti encontramos a força para superar todas as dificuldades. Que a oração de hoje, elevada com fervor e devoção, seja como uma poderosa torrente que alcança os mais altos céus, atraindo sobre todos aqui presentes as Tuas bênçãos e a Tua proteção. Que em cada palavra pronunciada, em cada suspírio do coração, cada um possa sentir a Tua presença amorosa, envolvendo-a em Teu manto de graça e misericórdia. Que a nossa fé, ó Nossa Senhora do Impossível, seja como uma chama que arde incessantemente, iluminando o nosso caminho e fortalecendo-nos na esperança. Que jamais duvidemos do Teu poder, pois sei que para Ti nada é impossível e que em Tua infinita bondade encontramos sempre o auxílio que tanto necessitamos. Nossa Senhora do Impossível, escuta esta súplica e atende ao clamor de todos os corações aflitos que aqui se encontram. Que em Tua intercessão cada um encontre a paz que tanto busca, a solução para todos os seus problemas e a força para seguir em frente, confiantes na Tua proteção e no Teu amor maternal. Nossa Senhora do Impossível, ao encerrar esta oração, elevo a Ti os nossos mais profundos agradecimentos por Tua divina intercessão e por Tua presença em nossas vidas. Com humildade e gratidão, reconheço que estas súplicas foram ouvidas por Ti e que Tuas mãos maternais já estão em ação para atender a todos os pedidos aqui feitos com fé e devoção. Com a fé renovada, confio que as graças solicitadas por todos aqui reunidos nesta oração não tardarão a chegar, pois em Ti deposito a confiança inabalável, sabendo que com a Tua ajuda o impossível se torna possível e o mais difícil se torna fácil. Que cada um aqui presente possa testemunhar em breve os frutos desta oração, as respostas às Suas petições e os milagres operados por Tua mão amorosa. Que em cada bênção recebida, cada pessoa reconheça a Tua bondade infinita e o Teu amor sem limites por cada um de nós. Que esta certeza, ó Nossa Senhora do impossível, fortaleça a nossa fé e alimente a nossa esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. que jamais duvidemos do poder da Tua intercessão, pois em Ti encontramos a força e o conforto de que tanto necessitamos. Nossa Senhora do impossível, a Ti entregamos as nossas vidas, os nossos sonhos e as nossas aspirações. Que em Tua maternal proteção encontremos sempre o amparo e a orientação necessárias para seguir adiante, confiantes de que contamos com o Teu auxílio em todos os momentos. Que cada palavra desta oração ecoe nos mais altos céus como um testemunho de nossa devoção e amor por Ti. Que a Tua luz nos guie sempre pelo caminho da verdade e da virtude, conduzindo-nos à plenitude da vida que só encontramos em Jesus, Teu divino Filho. Que assim seja Nossa Senhora do impossível, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora do impossível, rogai por nós que recorremos a Vós, em nome de Jesus. Amém. Ó Poderosa e Misericordiosa, Nossa Senhora do impossível, nós nos aproximamos de Ti humildemente, reconhecendo a nossa fragilidade diante dos desafios da vida. Tu, que és a Mãe de todas as graças, escuta as nossas súplicas com ternura e compaixão. Em momentos de angústia e desespero, encontramos em Ti um refúgio seguro, um porto de esperança, onde depositamos as nossas mais sinceras aflições. Sabemos que, em Teus braços maternais, encontramos consolo e força para enfrentar as adversidades que se interpõem em nosso caminho. Nossa Senhora do impossível, rogamos a Ti, neste momento sagrado, por Tua intercessão junto ao Divino Filho Jesus. Pedimos que olhes com benevolência para aqueles que agora se encontram em aflição, necessitando da Tua ajuda. Que as Tuas mãos maternais, repletas de amor e bondade, se estendam sobre esta pessoa que ouve esta oração com fé, para que dissipe todas as sombras da dúvida e da dificuldade que ela esteja enfrentando. Concede a esta pessoa, ao Mãe Celestial, a graça que tanto anseia, pois sei que em Teu poder e misericórdia reside o poder de fazer o impossível tornar-se possível. Que a luz da Tua graça brilhe sobre ela, dissipando as trevas do desespero e guiando-a rumo à realização de seus mais profundos anseios. que a Tua poderosa intercessão, ó Nossa Senhora do Impossível, alcance os ouvidos de Deus e que Ele, em Sua infinita bondade, lhe conceda a graça que tanto almeja. Fortalece a fé desta pessoa, ó Mãe abençoada, para que ela possa perseverar na esperança, confiante de que com a Tua ajuda tudo é possível. Que em meio às tempestades da vida, ela encontre em Ti o porto seguro, onde a fé se fortaleça e a esperança se renove. Que o Teu manto sagrado a envolva, protegendo-a de todo mal e conduzindo-a sempre ao encontro da vontade divina. Nossa Senhora do Impossível, confio em Tua poderosa intercessão e entrego a Ti esta súplica mais sincera. Que a Tua graça se faça presente na vida daquele que agora clama por auxílio, concedendo-lhe o alívio e a solução que tanto necessita. Ó Nossa Senhora do Impossível, fonte inesgotável de graças e bênçãos, louvo o Teu nome nesta hora sagrada. Ao longo dos séculos, inúmeros fiéis recorreram a Ti em suas aflições, e Tu, em Tua infinita bondade, jamais os desamparaste. Desde os tempos mais remotos, a Tua poderosa intercessão tem sido testemunhada por aqueles que, com fé inabalável, dirigiram a Ti as suas súplicas. Milagres incontáveis foram realizados por Tua mão amorosa, provando que para Ti nada é impossível. Em cada alma que clamou por Tua ajuda, encontrou-se um eco da Tua misericórdia, uma resposta às Suas preces mais sinceras. Tu és a porta do céu. Jamais deixaste de atender aos apelos daqueles que confiaram em Ti. Nossa Senhora do Impossível, em Ti depositamos a nossa confiança e a nossa esperança. Sei que em Teu manto protetor encontramos refúgio seguro contra as tempestades da vida. Em cada aflição, em cada desafio, és Tu quem nos sustenta, quem nos ampara e quem nos guia. Reunimos as nossas vozes em uma oração fervorosa, suplicando por Tua poderosa intercessão em nossas vidas. Que esta súplica chegue a Ti como um suave perfume, inundando o céu com o aroma de nossa devoção. Que a Tua luz resplandeça sobre nós, dissipando as sombras da incerteza e do medo. Nossa Senhora do Impossível, que cada pessoa que ouve esta abençoada oração possa testemunhar os inúmeros milagres operados por Tua mão amorosa. Que cada graça recebida seja um testemunho vivo da Tua bondade e do Teu poder. Que nunca falte a confiança em Tua intercessão, ó Mãe querida. Pois sei que em Ti encontramos a força para superar todas as dificuldades. Que a oração de hoje, elevada com fervor e devoção, seja como uma poderosa torrente que alcança os mais altos céus, atraindo sobre todos aqui presentes as Tuas bênçãos e a Tua proteção. Que em cada palavra pronunciada, em cada suspiro do coração, cada um possa sentir a Tua presença amorosa, envolvendo-a em Teu manto de graça e misericórdia. Que a nossa fé, ó Nossa Senhora do Impossível, seja como uma chama que arde incessantemente, iluminando o nosso caminho e fortalecendo-nos na esperança. Que jamais duvidemos do Teu poder, pois sei que para Ti nada é impossível e que em Tua infinita bondade encontramos sempre o auxílio que tanto necessitamos. Nossa Senhora do Impossível, escuta esta súplica e atende ao clamor de todos os corações aflitos que aqui se encontram. Que em Tua intercessão cada um encontre a paz que tanto busca, a solução para todos os seus problemas e a força para seguir em frente. confiantes na Tua proteção e no Teu amor maternal. Nossa Senhora do Impossível, ao encerrar esta oração, elevo a Ti os nossos mais profundos agradecimentos por Tua divina intercessão e por Tua presença em nossas vidas. Com humildade e gratidão, reconheço que estas súplicas foram ouvidas por Ti e que Tuas mãos maternais já estão em ação para atender a todos os pedidos aqui feitos com fé e devoção. Com a fé renovada, confio que as graças solicitadas por todos aqui reunidos nesta oração não tardarão a chegar, pois em Ti deposito a confiança inabalável, sabendo que com a Tua ajuda o impossível se torna possível e o mais difícil se torna fácil. Que cada um aqui presente possa testemunhar em breve os frutos desta oração, as respostas às Suas petições e os milagres operados por Tua mão amorosa. Que em cada bênção recebida, cada pessoa reconheça a Tua bondade infinita e o Teu amor sem limites por cada um de nós. Que esta certeza, ó Nossa Senhora do impossível, fortaleça a nossa fé e alimente a nossa esperança, mesmo nos momentos mais difíceis, que jamais duvidemos do poder da Tua intercessão, pois em Ti encontramos a força e o conforto de que tanto necessitamos. Nossa Senhora do impossível, a Ti entregamos as nossas vidas, os nossos sonhos e as nossas aspirações. Que em Tua maternal proteção encontremos sempre o amparo e a orientação necessárias para seguir adiante, confiantes de que contamos com o Teu auxílio em todos os momentos. Que cada palavra desta oração ecoe nos mais altos céus como um testemunho de nossa devoção e amor por Ti. Que a Tua luz nos guie sempre pelo caminho da verdade e da virtude, conduzindo-nos à plenitude da vida que só encontramos em Jesus, Teu divino Filho. Que assim seja Nossa Senhora do impossível, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora do impossível, rogai por nós que recorremos a Vós, em nome de Jesus. Amém. Ó Poderosa e Misericordiosa, Nossa Senhora do impossível, nós nos aproximamos de Ti humildemente, reconhecendo a nossa fragilidade diante dos desafios da vida. Tu que és a Mãe de todas as graças, escuta as nossas súplicas com ternura e compaixão. Em momentos de angústia e desespero, encontramos em Ti um refúgio seguro, um porto de esperança onde depositamos as nossas mais sinceras aflições. Sabemos que em Teus braços maternais encontramos consolo e força para enfrentar as adversidades que se interpõem em nosso caminho. Nossa Senhora do impossível, rogamos a Ti, neste momento sagrado, por Tua intercessão junto ao Divino Filho Jesus. Pedimos que olhes com benevolência para aqueles que agora se encontram em aflição, necessitando da Tua ajuda. Que as Tuas mãos maternais, repletas de amor e bondade, se estendam sobre esta pessoa que ouve esta oração com fé, para que dissipe todas as sombras da dúvida e da dificuldade que ela esteja enfrentando. Concede a esta pessoa, ao Mãe Celestial, a graça que tanto anseia, pois sei que em Teu poder e misericórdia reside o poder de fazer o impossível tornar-se possível. Que a luz da Tua graça brilhe sobre ela, dissipando as trevas do desespero e guiando a rumo à realização de seus mais profundos anseios. Que a Tua poderosa intercessão, ó Nossa Senhora do Impossível, alcance os ouvidos de Deus e que Ele, em Sua infinita bondade, lhe conceda a graça que tanto almeja. Fortalece a fé desta pessoa, ó Mãe abençoada, para que ela possa perseverar na esperança, confiante de que com a Tua ajuda tudo é possível. que em meio às tempestades da vida ela encontre em Ti o porto seguro, onde a fé se fortaleça e a esperança se renove. Que o Teu manto sagrado a envolva, protegendo-a de todo mal e conduzindo-a sempre ao encontro da vontade divina. Nossa Senhora do Impossível, confio em Tua poderosa intercessão e entrego a Ti esta súplica mais sincera, que a Tua graça se faça presente na vida daquele que agora clama por auxílio, concedendo-lhe o alívio e a solução que tanto necessita. Ó Nossa Senhora do Impossível, fonte inesgotável de graças e bênçãos, louvo o Teu nome nesta hora sagrada. Ao longo dos séculos, inúmeros fiéis recorreram a Ti em suas aflições, e Tu, em Tua infinita bondade, jamais os desamparaste. Desde os tempos mais remotos, a Tua poderosa intercessão tem sido testemunhada por aqueles que com fé inabalável dirigiram a Ti as Suas súplicas. Milagres incontáveis foram realizados por Tua mão amorosa, provando que para Ti nada é impossível. Em cada alma que clamou por Tua ajuda, encontrou-se um eco da Tua misericórdia, uma resposta às Suas preces mais sinceras. Tu és a porta do céu. Jamais deixaste de atender aos apelos daqueles que confiaram em Ti. Nossa Senhora do Impossível, em Ti depositamos a nossa confiança e a nossa esperança. Sei que em Teu manto protetor encontramos refúgio seguro contra as tempestades da vida. Em cada aflição, em cada desafio, és Tu quem nos sustenta, quem nos ampara e quem nos guia. Reunimos as nossas vozes em uma oração fervorosa, suplicando por Tua poderosa intercessão em nossas vidas. Que esta súplica chegue a Ti como um suave perfume, inundando o céu com o aroma de nossa devoção. que a Tua luz resplandeça sobre nós, dissipando as sombras da incerteza e do medo. Nossa Senhora do Impossível, que cada pessoa que ouve esta abençoada oração possa testemunhar os inúmeros milagres operados por Tua mão amorosa. Que cada graça recebida seja um testemunho vivo da Tua bondade e do Teu poder. Que nunca falte a confiança em Tua intercessão, ó Mãe querida, pois sei que em Ti encontramos a força para superar todas as dificuldades. Que a oração de hoje, elevada com fervor e devoção, seja como uma poderosa torrente que alcança os mais altos céus, atraindo sobre todos aqui presentes as Tuas bênçãos e a Tua proteção. Que em cada palavra pronunciada, em cada suspiro do coração, cada um possa sentir a Tua presença amorosa, envolvendo-a em Teu manto de graça e misericórdia. Que a nossa fé, ó Nossa Senhora do Impossível, seja como uma chama que arde incessantemente, iluminando o nosso caminho e fortalecendo-nos na esperança. Que jamais duvidemos do Teu poder, pois sei que para Ti nada é impossível e que em Tua infinita bondade encontramos sempre o auxílio que tanto necessitamos. Nossa Senhora do Impossível, escuta esta súplica e atende ao clamor de todos os corações aflitos que aqui se encontram. Que em Tua intercessão, cada um encontre a paz que tanto busca, a solução para todos os seus problemas e a força para seguir em frente, confiantes na Tua proteção e no Teu amor maternal. Nossa Senhora do Impossível, ao encerrar esta oração, elevo a Ti os nossos mais profundos agradecimentos por Tua divina intercessão e por Tua presença em nossas vidas. Com humildade e gratidão, reconheço que estas súplicas foram ouvidas por Ti e que Tuas mãos maternais já estão em ação para atender a todos os pedidos aqui feitos com fé e devoção. Com a fé renovada, confio que as graças solicitadas por todos aqui reunidos nesta oração não tardarão a chegar, pois em Ti deposito a confiança inabalável, sabendo que com a Tua ajuda o impossível se torna possível e o mais difícil se torna fácil. Que cada um aqui presente possa testemunhar em breve os frutos desta oração, as respostas às suas petições e os milagres operados por Tua mão amorosa. Que em cada bênção recebida, cada pessoa reconheça a Tua bondade infinita e o Teu amor sem limites por cada um de nós. Que esta certeza, ó Nossa Senhora do Impossível, fortaleça a nossa fé e alimente a nossa esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Que jamais duvidemos do poder da Tua intercessão, pois em Ti encontramos a força e o conforto de que tanto necessitamos. Nossa Senhora do Impossível, a Ti entregamos as nossas vidas, os nossos sonhos e as nossas aspirações. Que em Tua maternal proteção encontremos sempre o amparo e a orientação necessárias para seguir adiante, confiantes de que contamos com o Teu auxílio em todos os momentos. Que cada palavra desta oração ecoe nos mais altos céus como um testemunho de nossa devoção e amor por Ti. que a Tua luz nos guie sempre pelo caminho da verdade e da virtude, conduzindo-nos à plenitude da vida que só encontramos em Jesus, Teu divino Filho. Que assim seja Nossa Senhora do Impossível, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Nossa Senhora do Impossível, rogai por nós que recorremos a Vós, em nome de Jesus. Amém. Ó poderosa e misericordiosa Nossa Senhora do Impossível, nós nos aproximamos de Ti humildemente, reconhecendo a nossa fragilidade diante dos desafios da vida. Tu que és a Mãe de todas as graças, escuta as nossas súplicas com ternura e compaixão. Em momentos de angústia e desespero, encontramos em Ti um refúgio seguro, um porto de esperança onde depositamos as nossas mais sinceras aflições. Sabemos que em Teus braços maternais encontramos consolo e força para enfrentar as adversidades que se interpõem em nosso caminho. Nossa Senhora do Impossível, rogamos a Ti, neste momento sagrado, por Tua intercessão junto ao Divino Filho Jesus. Pedimos que olhes com benevolência para aqueles que agora se encontram em aflição, necessitando da Tua ajuda. Que as Tuas mãos maternais, repletas de amor e bondade, se estendam sobre esta pessoa que ouve esta oração com fé, para que dissipe todas as sombras da dúvida e da dificuldade que ela esteja enfrentando. Concede a esta pessoa, ao Mãe Celestial, a graça que tanto anseia, pois sei que em Teu poder e misericórdia reside o poder de fazer o impossível tornar-se possível. Que a luz da Tua graça brilhe sobre ela, dissipando as trevas do desespero e guiando-a rumo à realização de seus mais profundos anseios. Que a Tua poderosa intercessão, ó Nossa Senhora do Impossível, alcance os ouvidos de Deus e que Ele, em Sua infinita bondade, lhe conceda a graça que tanto almeja. Fortalece a fé desta pessoa, ó Mãe abençoada, para que ela possa perseverar na esperança, confiante de que com a Tua ajuda tudo é possível. Que em meio às tempestades da vida, ela encontre em Ti o porto seguro, onde a fé se fortaleça e a esperança se renove. Que o Teu manto sagrado a envolva, protegendo-a de todo o mal e conduzindo-a sempre ao encontro da vontade divina. Nossa Senhora do Impossível, confio em Tua poderosa intercessão e entrego a Ti esta súplica mais sincera. Que a Tua graça se faça presente na vida daquele que agora clama por auxílio, concedendo-lhe o alívio e a solução que tanto necessita. Ó Nossa Senhora do Impossível, fonte inesgotável de graças e bênçãos, louvo o Teu nome nesta hora sagrada. Ao longo dos séculos, inúmeros fiéis recorreram a Ti em suas aflições. E Tu, em Tua infinita bondade, jamais os desamparaste. Desde os tempos mais remotos, a Tua poderosa intercessão tem sido testemunhada por aqueles que com fé inabalável dirigiram a Ti as suas súplicas. Milagres incontáveis foram realizados por Tua mão amorosa, provando que para Ti nada é impossível. Em cada alma que clamou por Tua ajuda, encontrou-se um eco da Tua misericórdia, uma resposta às Suas preces mais sinceras. Tu és a porta do céu. Jamais deixaste de atender aos apelos daqueles que confiaram em Ti. Nossa Senhora do Impossível, em Ti depositamos a nossa confiança e a nossa esperança. Sei que em Teu manto protetor encontramos refúgio seguro contra as tempestades da vida. Em cada aflição, em cada desafio, és Tu quem nos sustenta, quem nos ampara e quem nos guia. Reunimos as nossas vozes em uma oração fervorosa, suplicando por Tua poderosa intercessão em nossas vidas. Que esta súplica chegue a Ti como um suave perfume, inundando o céu com o aroma de nossa devoção. Que a Tua luz resplandeça sobre nós, dissipando as sombras da incerteza e do medo. Nossa Senhora do Impossível, que cada pessoa que ouve esta abençoada oração, possa testemunhar os inúmeros milagres operados por Tua mão amorosa. Que cada graça recebida seja um testemunho vivo da Tua bondade e do Teu poder. Que nunca falte a confiança em Tua intercessão, ó Mãe querida, pois sei que em Ti encontramos a força para superar todas as dificuldades. Que a oração de hoje elevada com fervor e devoção, seja como uma poderosa torrente que alcança os mais altos céus, atraindo sobre todos aqui presentes as Tuas bênçãos e a Tua proteção. Que em cada palavra pronunciada, em cada suspiro do coração, cada um possa sentir a Tua presença amorosa, envolvendo-a em Teu manto de graça e misericórdia. Que a nossa fé, ó Nossa Senhora do impossível, seja como uma chama que arde incessantemente, iluminando o nosso caminho e fortalecendo-nos na esperança. Que jamais duvidemos do Teu poder, pois sei que para Ti nada é impossível e que em Tua infinita bondade encontramos sempre o auxílio que tanto necessitamos. Nossa Senhora do impossível, escuta esta súplica e atende ao clamor de todos os corações aflitos que aqui se encontram. Que em Tua intercessão cada um encontre a paz que tanto busca, a solução para todos dos Seus problemas e a força para seguir em frente, confiantes na Tua proteção e no Teu amor maternal. Nossa Senhora do impossível, ao encerrar esta oração, elevo a Ti os nossos mais profundos agradecimentos por Tua divina intercessão e por Tua presença em nossas vidas. Com humildade e gratidão, reconheço que estas súplicas foram ouvidas por Ti e que Tuas mãos maternais já estão em ação para atender a todos os pedidos aqui feitos com fé e devoção. Com a fé renovada, confio que as graças solicitadas por todos aqui reunidos nesta oração não tardarão a chegar, pois em Ti deposito a confiança inabalável, sabendo que com a Tua ajuda o impossível se torna possível e o mais difícil se torna fácil. Que cada um aqui presente possa testemunhar em breve os frutos desta oração, as respostas às suas petições e os milagres operados por Tua mão amorosa, que em cada bênção recebida cada pessoa reconheça a Tua bondade infinita e o Teu amor sem limites por cada um de nós. Que esta certeza, ó Nossa Senhora do impossível, fortaleça a nossa fé e alimente a nossa esperança, mesmo nos momentos mais difíceis, que jamais duvidemos do poder da Tua intercessão, pois em Ti encontramos a força e o conforto de que tanto necessitamos. Nossa Senhora do impossível, a Ti entregamos as nossas vidas, os nossos sonhos e as nossas aspirações, que em Tua maternal proteção encontremos sempre o amparo e a orientação necessárias para seguir adiante, confiantes de que contamos com o Teu auxílio em todos os momentos. Que cada palavra desta oração ecoe nos mais altos céus como um testemunho de nossa devoção e amor por Ti. Que a Tua luz nos guie sempre pelo caminho da verdade e da virtude, conduzindo-nos à plenitude da vida que só encontramos em Jesus, Teu divino Filho. Que assim seja Nossa Senhora do impossível, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Nossa Senhora do impossível, rogai por nós que recorremos a Vós, em nome de Jesus. Amém. Ó poderosa e misericordiosa Nossa Senhora do impossível, nós nos aproximamos de Ti humildemente, reconhecendo a nossa fragilidade diante dos desafios da vida. Tu que és a Mãe de todas as graças, escuta as nossas súplicas com ternura e compaixão. Em momentos de angústia e desespero, encontramos em Ti um refúgio seguro, um porto de esperança onde depositamos as nossas mais sinceras aflições. Sabemos que em Teus braços maternais encontramos consolo e força para enfrentar as adversidades que se interpõem em nosso caminho. Nossa Senhora do impossível, rogamos a Ti neste momento sagrado por Tua intercessão junto ao Divino Filho Jesus. Pedimos que olhes com benevolência para aqueles que agora se encontram em aflição, necessitando da Tua ajuda. Que as Tuas mãos maternais, repletas de amor e bondade, se estendam sobre esta pessoa que ouve esta oração com fé, para que dissipe todas as sombras da dúvida e da dificuldade que ela esteja enfrentando. Concede a esta pessoa, ao Mãe Celestial, a graça que tanto anseia, pois sei que em Teu poder e misericórdia reside o poder de fazer o impossível tornar-se possível. Que a luz da Tua graça brilhe sobre ela, dissipando as trevas do desespero e guiando a rumo à realização de Seus mais profundos anseios. Que a Tua poderosa intercessão, ó Nossa Senhora do Impossível, alcance os ouvidos de Deus e que Ele em Sua infinita bondade lhe conceda a graça que tanto almeja. Fortalece a fé desta pessoa, ó Mãe abençoada, para que ela possa perseverar na esperança, confiante de que com a Tua ajuda tudo é possível. Que em meio às tempestades da vida, ela encontre em Ti o porto seguro, onde a fé se fortaleça e a esperança se renove. Que o Teu manto sagrado a envolva, protegendo-a de todo mal e conduzindo-a sempre ao encontro da vontade divina. Nossa Senhora do Impossível, confio em Tua poderosa intercessão e entrego a Ti esta súplica mais sincera, que a Tua graça se faça presente na vida daquele que agora clama por auxílio, concedendo-lhe o alívio e a solução que tanto necessita. Ó Nossa Senhora do Impossível, fonte inesgotável de graças e bênçãos, louvo o Teu nome nesta hora sagrada. ao longo dos séculos, inúmeros fiéis recorreram a Ti em Suas aflições e Tu, em Tua infinita bondade, jamais os desamparaste. Desde os tempos mais remotos, a Tua poderosa intercessão tem sido testemunhada por aqueles que com fé inabalável dirigiram a Ti as suas súplicas. milagres incontáveis foram realizados por Tua mão amorosa, provando que para Ti nada é impossível. Em cada alma que clamou por Tua ajuda, encontrou-se um eco da Tua misericórdia, uma resposta às Suas preces mais sinceras. Tu és a porta do céu, jamais deixaste de atender aos apelos daqueles que confiaram em Ti. Nossa Senhora do impossível, em Ti depositamos a nossa confiança e a nossa esperança. Sei que em Teu manto protetor encontramos refúgio seguro contra as tempestades da vida. Em cada aflição, em cada desafio, és Tu quem nos sustenta, quem nos ampara e quem nos guia. Reunimos as nossas vozes em uma oração fervorosa, suplicando por Tua poderosa intercessão em nossas vidas. Que esta súplica chegue a Ti como um suave perfume, inundando o céu com o aroma de nossa devoção. Que a Tua luz resplandeça sobre nós, dissipando as sombras da incerteza e do medo. Nossa Senhora do impossível, que cada pessoa que ouve esta abençoada oração, possa testemunhar os inúmeros milagres operados por Tua mão amorosa. Que cada graça recebida seja um testemunho vivo da Tua bondade e do Teu poder. Que nunca falte a confiança em Tua intercessão, ó Mãe querida, pois sei que em Ti encontramos a força para superar todas as dificuldades. Que a oração de hoje, elevada com fervor e devoção, seja como uma poderosa torrente que alcança os mais altos céus, atraindo sobre todos aqui presentes as Tuas bênçãos e a Tua proteção. Que em cada palavra pronunciada em cada suspírio do coração, cada um possa sentir a Tua presença amorosa, envolvendo-a em Teu manto de graça e misericórdia. Que a nossa fé, ó Nossa Senhora do impossível, seja como uma chama que arde incessantemente, iluminando nosso caminho e fortalecendo-nos na esperança. Que jamais duvidemos do Teu poder, pois sei que para Ti nada é impossível e que em Tua infinita bondade encontramos sempre o auxílio que tanto necessitamos. Nossa Senhora do impossível, escuta esta súplica e atende ao clamor de todos os corações aflitos que aqui se encontram. Que em Tua intercessão cada um encontra a paz que tanto busca, a solução para todos os seus problemas e a força para seguir em frente, confiantes na Tua proteção e no Teu amor maternal. Nossa Senhora do impossível, ao encerrar esta oração, elevo a Ti os nossos mais profundos agradecimentos por Tua divina intercessão e por Tua presença em nossas vidas. Com humildade e gratidão, reconheço que estas súplicas foram ouvidas por Ti e que Tuas mãos maternais já estão em ação para atender a todos os pedidos aqui feitos com fé e devoção. Com a fé renovada, confio que as graças solicitadas por todos aqui reunidos nesta oração não tardarão a chegar, pois em Ti deposito a confiança inabalável, sabendo que com a Tua ajuda o impossível se torna possível e o mais difícil se torna fácil. Que cada um aqui presente possa testemunhar em breve os frutos desta oração, as respostas às suas petições, e os milagres operados por Tua mão amorosa, que em cada bênção recebida, cada pessoa reconheça Tua bondade infinita e o Teu amor sem limites por cada um de nós. Que esta certeza, ó Nossa Senhora do impossível, fortaleça a nossa fé e alimente a nossa esperança, mesmo nos momentos mais difíceis, que jamais duvidemos do poder da Tua intercessão, pois em Ti encontramos a força e o conforto de que tanto necessitamos. Nossa Senhora do impossível, a Ti entregamos as nossas vidas, os nossos sonhos e as nossas aspirações, que em Tua maternal proteção encontremos sempre o amparo e a orientação necessárias para seguir adiante, confiantes de que contamos com o Teu auxílio em todos os momentos, que cada palavra desta oração ecoe nos mais altos céus como um testemunho de nossa devoção e amor por Ti, que a Tua luz nos guie sempre pelo caminho da verdade e da virtude conduzindo nos à plenitude da vida que só encontramos em Jesus Teu Divino Filho que assim seja Nossa Senhora do impossível em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Nossa Senhora do impossível rogai por nós que recorremos a vós em nome de Jesus Amém Ó poderosa e misericordiosa Nossa Senhora do impossível nós nos aproximamos de Ti humildemente reconhecendo a nossa fragilidade diante dos desafios da vida Tu que és a Mãe de todas as graças escuta as nossas súplicas com ternura e com paixão em momentos de angústia e desespero encontramos em Ti um refúgio seguro um porto de esperança onde depositamos as nossas mais sinceras aflições sabemos que em Teus braços maternais encontramos consolo e força para enfrentar as adversidades que se interpõem em nosso caminho Nossa Senhora do impossível rogamos a Ti neste momento sagrado por Tua intercessão junto ao Divino Filho Jesus pedimos que olhes com benevolência para aqueles que agora se encontram em aflição necessitando da Tua ajuda que as Tuas mãos maternais repletas de amor e bondade se estendam sobre esta pessoa que ouve esta oração com fé para que dissipe todas as sombras da dúvida e da dificuldade que ela esteja enfrentando concede a esta pessoa ao Mãe Celestial a graça que tanto anseia pois sei que em Teu poder e misericórdia reside o poder de fazer o impossível tornar-se possível que a luz da Tua graça brilhe sobre ela dissipando as trevas do desespero e guiando a ruma realização de seus mais profundos anseios que a Tua poderosa intercessão ó Nossa Senhora do impossível alcance os ouvidos de Deus e que Ele em sua infinita bondade lhe conceda a graça que tanto almeja fortalece a fé desta pessoa ó Mãe abençoada para que ela possa perseverar na esperança confiante de que com a Tua ajuda tudo é possível que em meio as tempestades da vida ela encontre em Ti o porto seguro onde a fé se fortaleça e a esperança se renove que o Teu manto sagrado a envolva protegendo a de todo mal e conduzindo a sempre ao encontro da vontade divina Nossa Senhora do impossível confio em Tua poderosa intercessão e entrego a Ti esta súplica mais sincera que a Tua graça se faça presente na vida daquele que agora clama por auxílio concedendo -lhe o alívio e a solução que tanto necessita Ó Nossa Senhora do impossível fonte inesgotável de graças e bênçãos louvo o Teu nome nesta hora sagrada ao longo dos séculos inúmeros fiéis recorreram a Ti em suas aflições e Tu em Tua infinita bondade jamais os desamparaste desde os tempos mais remotos a Tua poderosa intercessão tem sido testemunhada por aqueles que com fé inabalável dirigiram a Ti as Suas súplicas milagres incontáveis foram realizados por Tua mão amorosa provando que para Ti nada é impossível em cada alma que clamou por Tua ajuda encontrou-se um eco da Tua misericórdia uma resposta a Suas preces mais sinceras Tu és a porta do céu jamais deixaste de atender aos apelos daqueles que confiaram em Ti Nossa Senhora do impossível em Ti depositamos a nossa confiança e a nossa esperança sei que em Teu manto protetor encontramos refúgio seguro contra as tempestades da vida em cada aflição em cada desafio és Tu quem nos sustenta quem nos ampara e quem nos guia reunimos as nossas vozes em uma oração fervorosa suplicando por Tua poderosa intercessão em nossas vidas que esta súplica chegue a Ti como um suave perfume inundando o céu com o aroma de nossa devoção que a Tua luz resplandeça sobre nós dissipando as sombras da incerteza e do medo Nossa Senhora do impossível que cada pessoa que ouve esta abençoada oração possa testemunhar os inúmeros milagres operados por Tua mão amorosa que cada graça recebida seja um testemunho vivo da Tua bondade e do Teu poder que nunca falte a confiança em Tua intercessão ó mãe querida pois sei que em Ti encontramos a força para superar todas as dificuldades que a oração de hoje elevada com fervor e devoção seja como uma poderosa torrente que alcança os mais altos céus atraindo sobre todos aqui presentes as Tuas bênçãos e a Tua proteção que em cada palavra pronunciada em cada suspiro do coração cada um possa sentir a Tua presença amorosa envolvendo-a em Teu manto de graça e misericórdia que a nossa fé ó Nossa Senhora do impossível seja como uma chama que arde incessantemente iluminando nosso caminho e fortalecendo nos na esperança que jamais duvidemos do Teu poder pois sei que para Ti nada é impossível e que em Tua infinita bondade encontramos sempre o auxílio que tanto necessitamos Nossa Senhora do impossível escuta esta súplica e atende ao clamor de todos os corações aflitos que aqui se encontram que em Tua intercessão cada um encontre a paz que tanto busca a solução para todos os seus problemas e a força para seguir em frente confiantes na Tua proteção e no Teu amor maternal Nossa Senhora do impossível ao encerrar esta oração elevo a Ti os nossos mais profundos agradecimentos por Tua divina intercessão e por Tua presença em nossas vidas com humildade e gratidão reconheço que estas súplicas foram ouvidas por Ti e que Tuas mãos maternais já estão em ação para atender a todos os pedidos aqui feitos com fé e devoção com a fé renovada confio que as graças solicitadas por todos aqui reunidos nesta oração não tardarão a chegar pois em Ti deposito a confiança inabalável sabendo que com a Tua ajuda o impossível se torna possível e o mais difícil se torna fácil que cada um aqui presente possa testemunhar em breve os frutos desta oração as respostas às suas petições e os milagres operados por Tua mão amorosa que em cada bênção recebida cada pessoa reconheça Tua bondade infinita e o Teu amor sem limites por cada um de nós que esta certeza ó Nossa Senhora do impossível fortaleça nossa fé e alimente a nossa esperança mesmo nos momentos mais difíceis que jamais duvidemos do poder da Tua intercessão pois em Ti encontramos a força e o conforto de que tanto necessitamos Nossa Senhora do impossível a Ti entregamos as nossas vidas os nossos sonhos e as nossas aspirações que em Tua maternal proteção encontremos sempre o amparo e a orientação necessárias para seguir adiante confiantes de que contamos com o Teu auxílio em todos os momentos que cada palavra desta oração ecoe nos mais altos céus como um testemunho de nossa devoção e amor por Ti que a Tua luz nos guie sempre pelo caminho da verdade e da virtude conduzindo nos a plenitude da vida que só encontramos em Jesus Teu Divino Filho Que assim seja Nossa Senhora do Impossível em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Nossa Senhora do Impossível rogai por nós que recorremos a vós em nome de Jesus Amém Ó poderosa e misericordiosa Nossa Senhora do Impossível nós nos aproximamos de Ti humildemente reconhecendo a nossa fragilidade diante dos desafios da vida Tu que és a mãe de todas as graças escuta as nossas súplicas com ternura e compaixão em momentos de angústia e desespero encontramos em Ti um refúgio seguro um porto de esperança onde depositamos as nossas mais sinceras aflições sabemos que em Teus braços maternais encontramos consolo e força para enfrentar as adversidades que se interpõem em nosso caminho Nossa Senhora do Impossível rogamos a Ti neste momento sagrado por Tua intercessão junto ao Divino Filho Jesus pedimos que olhes com benevolência para aqueles que agora se encontram em aflição necessitando da Tua ajuda que as Tuas mãos maternais repletas de amor e bondade se estendam sobre esta pessoa que ouve esta oração com fé para que dissipe todas as sombras da dúvida e da dificuldade que ela esteja enfrentando concede a esta pessoa ao Mãe Celestial a graça que tanto anseia pois sei que em Teu poder e misericórdia reside o poder de fazer o impossível tornar-se possível que a luz da Tua graça brilhe sobre ela dissipando as trevas do desespero e guiando a rumo a realização de seus mais profundos anseios Nossa Senhora do impossível rogai por nós que recorremos a vós em nome de Jesus Amém